E aí mano, beleza? Aqui é o Danny trazendo mais vídeos pro canal. Bom rapaziada, eu sei que tá demorando muito pra sair vídeo, mas eu tô boa explicação, o negócio aí tá difícil com a internet. Mas eu vou trazer de vez em quando, vai demorar, mas vai sair vídeo. Bom rapaziada, eu vou fazer uma nova série com esse joguinho aqui, tá ligado? Eu não vou pronunciar o nome não, véi, porque é meio complicado o nome desse jogo. Bom rapaziada, sem enrolação eu vou lá, porque esse vídeo tem que ficar pequeno, mano. Vamos lá pro vídeo. Bom rapaziada, esse aqui é o jogo, vou tá deixando o nome dele na descrição aí. Vou tá deixando o link também, pra facilitar a vida de vocês, né véi. Como eu não sei pronunciar, véi, vou deixar o nome e o link. Aí vocês estão baixando aí na Play Store, véi, tá? Ele é grátis, tá ligado? Bom, é um jogo bem interessante, véi. Ele tipo assim, ele é tipo um Free Fire, tá ligado? Tipo, você baixa ele e depois tem que baixar um conteúdo depois. Então nada de baixar e não entrar no jogo, tá ligado? Antes de desconectar do Wi-Fi, verifica lá o jogo se ele tá entrando, porque tem que baixar o resto. Não vou mostrar aqui direito, então vamos logo pra Gatsini. Rapaziada, eu ontem gravei, né, esse jogo, só que teve um pequeno problema, véi. Porque eu gravei a tela e logo em seguida eu entrei no jogo, véi. Quando eu entrei no jogo, a tela ficou muito pequenininha e muito ruim. A qualidade ficou horrível, véi. Aí eu tive que refazer, tá ligado? Tipo, eu vou refazer porque o gráfico tá um lixo, véi. O gráfico dos meus vídeos já não é legal e ficou pior ainda, véi. Bom, rapaziada, resumindo o jogo aí, esse vai ser eu. Creio que sim, né, até colocando o nome aqui, DNGames, hein. Tá colocando o nome no personagem aí. Espero que vocês gostem desse vídeo aí, deixa um like, viu, rapaziada. Pra ajudar aqui o canal, pra gente crescer. Então compartilha também, que é muito legal. Não vou deixar esse vídeo tão grande. Eu não vou deixar meus vídeos tão grandes, porque eu tenho que economizar a internet. Como vocês estão ligados, eu não tenho Wi-Fi aí. Por isso que os gráficos dos meus jogos, tá ligado, Ziki, tem uma qualidade muito horrível, véi. Tá ligado? Muito horrível, mas dá pra ver, véi. Dá pra assistir, mas só que não é tão legal assim. Mas é porque não tem Wi-Fi aqui em casa, tá ligado? Eu tenho que colocar tudo com das bolas. Rapaziada, já tá no tiro automático, véi. E eu não vou nem mexer nisso agora, véi. Depois eu tô ajeitando essas paradas aí. Diminuir aqui a sensibilidade, porque... Vem zumbi por todo canto, véi. Bom, foi aqui. Vou usar mais um desses aqui, véi. Vou só atrair eles tudo por um canto só, véi. Dá pra passar por aqui? Dá. Bom, rapaziada, já matei já o... Espera aí, só vou dar uma pausa aqui pra gente ajeitar a configuração, véi. Eu já mostro a configuração pra vocês. Vou botar em português, véi. Tem a legenda aqui em português. Eu vou tentar correr, véi. Pra passar logo de nível, fazer tudo logo, véi. Porque eu não tô afim de gastar muito tempo de vídeo, não, mano. Eu sei que vocês gostariam de ter um vídeo mais longo, mais... Tipo, mais calmo, tá ligado? Acho que eu passei de português, véi. Nossa senhora, vai demorar só assim, véi. Bom, rapaziada, achei aqui. Tem uns gráficos, tá ligado? Resolução. Eu vou partir logo pros controles, véi. Colocar outro botão de tiro, tá ligado? Pra ficar melhor. Enfim. Aqui vai ter os graus, as coisas aqui, os controles pra você tá colocando onde você quiser os botões, tá ligado? Bom, essa configuração não tem muito o que ajustar, véi. Pegar o menino. Vamos descer agora pro carro, véi. Pra ele que tá faltando o botão de tiro. Ah, não. Acho que não, mano. Porque o outro também sumiu. Ah, eu acho que tá em autodisparo ainda, gente. Tá aqui, ó. Pronto. Coloco o menino aqui e pega essa arma, véi. Porque a sensibilidade dele é meio bugada, véi. Cadê? Cadê? Bom, eu não tô bem acostumado. Eu já joguei esse jogo, claro, óbvio, né? Que eu já joguei esse jogo, ele é ótimo. Só que eu não passei muitos níveis dele, não, véi. Tipo, eu joguei pouco ele. E só que tem um problema, véi. Eu não posso errar nas gravações dos vídeos, véi. Porque se eu gravar errado e eu quiser gravar de novo, não tem como voltar nos níveis, véi. Tipo, ele salva no save por ele mesmo, tá ligado? E aí, se você, caso você errar alguma coisa, fazer alguma besteira no vídeo e tiver que regravar, véi. Vai ter que formatar o jogo, tipo, vai ter que apagar os conteúdos do jogo todinho. E aí começar de novo, véi, do zero. Ele não tem save, véi. Ele, tipo, ó, aqui já gravou, tá ligado? Tipo, já tá salvo aí essa parte. E é isso aí, véi. Você tem que se virar, mano. Se quiser, tem que baixar de novo e rebaixar o negócio a data, tá ligado? 20 anos mais tarde, véi. O carinho cresceu, mano. Tá bem da hora. Não vou pular as cutscenes porque faz bem parte do jogo. Então vou mostrar tudo em geral pra vocês. Eu não vou pular quase nada nesse jogo, véi. Pra que vocês estejam ligados aí em tudo. Bom, aquele menininho era o escolhido, tá ligado? Tipo, é um dos mais... É, eu, tá ligado? Eu sou um fodão no jogo. Eu não vou, tá ligado? Falar muito sobre o jogo, não. Porque eu nem olhei isso direito. Tem um ancião, tá ligado? Rapaziada, tem um cocô ali embaixo, mano. Vocês viram aquilo, véi? Quem não viu, volta aí, véi. Na hora que você vai passando ali. Tem um cocô, mano. É sério. Sem brincadeira. Temos o Galo aí, ó. Até o Galo tá protagonizando, né, velho? Bom, rapaziada, deixa um like aí na moral pra mim. Compartilha aí se você gostar da série. Tem um cara dormindo. Eu creio que é eu, velho. É o escolhido. É isso. É eu mesmo. Foi escolhido pra salvar o mundo, mano. Bom, não vou fazer muita missão, não. Eu só vou dar um tempo mais ou menos legal. E já salvo o jogo. E é isso aí, véi. Salvar não. Só precisa sair, mano. Ele salva sozinho, véi. Da onde parou, ele tá salvo, véi. Ó os polinhos do pintinho, mano. Se liga. Bom, o objetivo aqui da parada é buscar uma arma, viu, véi? Tá nesse ancião aqui. Tá com pouca sensibilidade ainda, véi. Na moral. Vou ter que pegar arma e munição com o carinha que tá aqui, véi. Eu vou tentar fazer tudo bem rápido, véi. Tudo bem rápido. Vou pegar essa metralhadora. Ela é mais cara, véi. Então, com certeza, ela é melhor, né, véi. Comprar ela. E vou fazer logo a missãozinha aqui, bem rápida. Passar logo. Não vou enrolar muito, não, véi. Tem que buscar uma panela. Tem que editar. Como é? Equipar a arma, véi. E aí eu vou fazer um treinamento de tiro. Bom, carregou aqui, véi. Já vou colocar logo as paradas, mano. Não vou colocar agora não, véi. Volta, volta. Que isso? Pegar logo... Uma arma que tem aqui dentro. Que esse aqui é o objetivo. Vou pegar a panela, né. Tem várias armas. Eu já mostro as armas que tem. Eu peguei a panela, mano. Pegar a arma, a equipa. Bota aqui. Segura aqui de novo a equipe. Bota no lugar da pistola, véi. Pode voltar. Bom, tem essas daqui, tá ligado? Tem a pá. Tem essa aqui. Dá pra escolher, mas... Escolhi mesmo a panelinha, véi. Agora tem que detonar os alvos. Não sei se é pra atirar na mira certinha, véi. Ou se é pra atirar onde o cara quiser, tá ligado? Não sei se o headshot tira mais... Dá mais ponto. Não sei, véi. Não sei, véi. Deixa eu ver se o headshot tira mais ponto. Eu vejo uns quatro voando, tá ligado? Doze. Doze. É, quatro. Acho que na cabeça era melhor, véi. Bom, só vou voltar aqui, véi. E aí salvo o vídeo e posto logo. Senão vocês vão ficar sem conteúdo, véi. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Vou acabar logo aqui mesmo, véi. Eu sei que tô finalizando o vídeo bem rápido. Mas é por... É por um bom motivo, véi. Olha aqui o cocôzinho, gente, que eu tava falando, ó, mano. Se liga. Rapaz, saiu até daqui, véi. Bom, véi. Vou finalizar logo o vídeo. Obrigado por terem assistido até o final, quem assistiu aí. Se vocês não assistem o meu vídeo até o final, tenta assistir pra me dar uma ajuda, véi. Porque eu vou precisar dos minutos, tá ligado? Quanto mais vocês visualizar o vídeo, vai ser bem melhor. Bom, é isso aí. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo, véi. E até o próximo vídeo, véi.